Fala aí pessoal, mais uma belezinha que eu fiz aí, mais uma faquinha aí, um pedido aí Uma faquinha de caça, de pesca, cabo de jacarandá Faca de aço inox, o cara pediu de aço inox Tá aí ó, faca de um excelente porte A bainha ó, muito bem feita a bainha da faca É isso aí pessoal, mais uma belezinha pronta aí Mais um pedido pronto Quem gostou dá um like aí, dá um joiazinha, se inscreve no canal É isso aí E aí E aí E aí E aí